Capítulo 22 O que o confessor pensará de mim, ele me desprezará. Você acha que os padres são fariseus, duros e impiedosos? Desengana-se. O padre é o homem dos pecadores, o amigo e pai dos pobres pecadores. Ele não despreza ninguém, conhece profundamente as fraquezas humanas. O bom pastor jamais rejeita a ovelha que retorna ao rebanho. E por que o confessor desprezaria você? Acaso é desprezível arrepender-se do mal que se cometeu? O pecado é desprezível, sim, certamente. Mas o arrependimento, o santo e divino arrependimento, não é chamado de a segunda inocência? Não há nada de mais estimável, de maior sobre a terra e de mais digno respeito que um pobre pecador que corajosamente se humilha perante o bom Deus que reconhece os erros, confessa as faltas, suas grandes faltas, leal e humildemente e que declara um ministro do perdão que não quer mais pecar. Esse espetáculo é a consolação e alegria mais íntima do padre católico. Se o seu filho caísse na lama e viesse procurá-lo, todo envergonhado e aflito com o que lhe ocorreu, não pensando sem não em alguém que o limpe e recomponha, diga-me, você o desprezaria? Não veria em sua prontidão a prova evidente de que ele ama a limpeza? Assim acontece aos pobres penitentes que se apresentam ao padre para serem limpos e purificados. A diligência deles é uma prova irrecusável de que detestam o mal, de que amam o bem e de que merecem, por conseguinte, todo estime e afeição. Ó Deus, quantas ideias falsas a respeito dos sentimentos dos padres! Como são mal conhecidos e mal julgados! Nada agrada tanto um bom padre, quanto a humildade corajosa de uma boa confissão. E é nessa medida que ele julga as almas. Como Deus mesmo, ele estima mais o publicano, o culpado que se humilha, do que o fariseu, o orgulhoso homem correto. Um desses pobres publicanos, vem um dia procurar São Francisco de Sales, e se impôs grande violência para lhe fazer uma confissão geral dos numerosos desvios de sua juventude. Após a absolvição, o bom bispo, que estava muitíssimo emocionado com o arrependimento do penitente, manifestou-lhe contentamento e alegria. O Senhor quer me consolar, padre, respondeu o outro, ainda confuso, pois não é possível que estime o miserável como eu. Enganas-te em muito, logo respondeu São Francisco de Sales. Eu seria um verdadeiro fariseu, se após a absolvição, te olhasse ainda como um pecador. A meus olhos agora tu és mais branco que a neve. Eu deveria te estimar em dobro, pois depositaste em mim grande confiança ao me abrir tão perfeitamente o coração, e te tornaste meu filho, meu verdadeiro filho em Jesus Cristo. De vaso de ignomínia, vejo-te transformado em vaso de honra. Nosso Senhor não teve mais consideração pelas lágrimas que pela queda de São Pedro? Além disso, eu seria muito insensível se não participasse da alegria que experimentam os anjos. Acredita em mim, as lágrimas que videcerem dos teus olhos agiram em minha alma como a água dos ferreiros, que inflama o fogo das fornalhas mais do que o apaga. Ó Deus, como amo o vosso coração, que de agora em diante eu vos ame de verdade. O penitente saiu tão satisfeito que não tinha palavras para exprimir sua felicidade e agradecimento. Ai do Padre que ouse desprezar um pecador arrependido. Capítulo 23 Quando o Padre souber tudo o que fiz, ele vai se irritar comigo. O Padre não vai se irritar, ao contrário, ele será o homem mais feliz da paróquia. Dará graças a Deus pelo retorno de uma de suas valiosas ovelhas e, em lugar da dor que ela antes lhe causava, o Padre sentirá grande alegria. Não se alegram os pescadores quando pegam peixes grandes? Você será, portanto, um peixe grande, um peixe enorme, pego nas redes salvadoras do Bom Padre. Uma vez capturado, você será o primeiro a se alegrar da captura. Se o Padre se irritar contra você, o Bom Deus se irritará contra o Padre. Ele sabe bem disso e não está disposto a pagar para ver. Além do mais, mesmo sem o conhecer, dou-me a palavra de honra que ele não tem nenhuma vontade de fazer isso. Capítulo 24 E se o pároco contar o que eu disse? Não existe um Padre no mundo inteiro que não esteja pronto para fazer de tudo, exceto revelar o formidável segredo da confissão. Esse segredo é de tal modo absoluto que jamais, sob pretexto algum, o Padre pode revelá-lo. Mesmo que precisasse salvar um inocente do cada falso, salvar uma família inteira da ruína e da desonra, impedir a morte de toda uma cidade, de todo um povo, nada poderá fazer. O Padre que, por uma palavra ou sinal, violasse o segredo da confissão, seria imediatamente fulminado pelos anátemas mais terríveis da igreja. Seria excomungado, privado por toda a vida do poder de confessar, de celebrar o santo sacrifício, de ensinar e pregar, em suma, de cumprir qualquer função do santo ministério. Graças a Deus, nunca se ouviu dizer que um crime desses tenha sido cometido. Por isso, o segredo do confessionário sempre foi o que deve ser, o segredo da sepultura. Deus permitiu às vezes que pobres padres perdessem a razão e o que é bem mais triste ainda, a fé e a honra sacerdotal. Porém, jamais permitiu que esses infelizes, caídos na demência ou no vício, violassem o segredo da confissão. Durante os horrores da Revolução Francesa, vimos alguns padres abandonarem os deveres, levantarem contra a igreja a mão sacrílega, assassinar, massacrar os seus confrades, que permaneceram fiéis. Casaram-se, quebraram todos os votos, mas não se menciona um sequer que tenha traído a lei do segredo. O mesmo se passa com os padres enlouquecidos. O antigo pároco de Sablé, na diocese de Mans, havia perdido a razão, como resultado do terror que as brigadas de 1793 lhe causaram. Internado no Hospital Geral de Mans, ele viveu ali durante muitos anos, mais de 50. Em 1848, ainda estava vivo. Um dia, três ou quatro jovens foram visitá-lo, com a baixíssima intenção de lhe fazer revelar os mistérios do confessionário. Após conversarem sobre outras coisas, eles chegaram ao ponto. O senhor já foi confessor? Disse-lhe um deles com falsa cordialidade. Isso devia ser muito interessante. O que lhe diziam? No mesmo instante, o pobre louco se impertigou e enfureceu-se. Vós sois ímpios, exclamou furioso. Sois infames. Interrogais a mim sobre a confissão? Não se deve falar disso nunca, nunca. E logo se expulsou do quarto. O mesmo padre recebeu outra vez a visita de um de seus antigos penitentes. Reconhece-me? Disse-lhe ele. Já me confessei com o senhor. Infeliz, exclamou o padre, interrompendo-lhe. Sai daqui. Tu me falas da confissão? Não se pode falar dela. Algumas coincidências acidentais, por vezes, lançaram suspeitas sobre a descrição desse ou daquele confessor. Mas quando se examinava a coisa, via-se que não era nada. Um excelente padre, diretor do seminário de São Sulpício, me contava uma vez, a respeito disso, um fato muito curioso. Certa noite, como era de costume no seminário, ele havia dado o tópico de meditação para o dia seguinte. Um de seus penitentes veio em seguida procurá-lo, todo assustado e compenetrado. Padre, disse-lhe ele indignado, não me confessarei mais confusco. O senhor acaba de revelar o que eu lhe disse ontem na confissão. Isso é muito ruim. Não pensei que fosse capaz disso. O bom diretor, muito surpreso, pediu-lhe explicações e mostrou ao seminarista, pasmo, a folha sobre a qual estava escrito esse famoso tópico de meditação. Ele constava nos seus cartões havia 15 anos. Jamais o segredo da confissão foi violado. Jogue suas faltas e confissões neste abismo sem fundo. Garanto, por experiência própria, que o padre não tarda em esquecê-las. É uma faculdade que o bom Deus lhe dá. Dizia Santo Agostinho, já no século IV, o que sei pela confissão, sem menos que tudo o que não sei. Conta-se que um desses maus padres da Revolução casou-se com uma mulher. Ele era naturalmente muito afável e a paz reinou entre o piedoso casal. Somente uma vez esta paz foi abalada e de maneira grave. No quarto do casal ouviram-se gritos, quebrar de imóveis, ruídos de briga. O que haveria acontecido? A esposa tivera a ideia desastrosa de lhe perguntar sobre as confissões que o marido escutara outrora. E ele, recobrando naquela circunstância sua honra de padre, responder a ela com tapas e pontapés. Não tenha medo, vá se confessar, o seu padre não é casado. Capítulo 25 Não gosto do meu pároco, jamais me confessarei àquele homem. Então arrume outro, não faltam padres e bons padres no país. Observação A frase não vale para os tempos atuais. O leitor deve lembrar-se de que Monsenhor de Segur escreveu este livro em 1863. Quanto a isso, a igreja dá plena liberdade a você e o seu pároco também. Que importa se nos confessemos a fulano ou cicrano, contanto que nos confessemos? Lave-se com água de rio, com água de poço, com água de fonte ou mesmo com água de chuva, se isso lhe agradar. O importante é que você se salve, seja limpo. O seu pároco e o bom Deus só exigem isso. Além do mais, põe a mão na consciência. É realmente o padre o empecilho para que você se confesse? E se a mãe ou o bispo substituí-lo por outro, você vai se confessar ao substituto? Na maioria absoluta das vezes, esse tipo de queixa não passa de desculpa esfarrapada. Vamos em frente, coragem, sejamos homens retos, sejamos sinceros e não coloquemos nas costas do pároco que já tem muito com o que se preocupar o fardo de nossa má vontade. Capítulo 26 Meu confessor morreu e não conheço outro padre. Mas o bom Deus não morreu e nem você que está pensando igual a uma velhinha. Morreu o confessor? Bem, reze por ele. Mas pense em você. Procure outro padre. Escolha aquele cuja reputação de piedade, bondade e zelo pareça mais firme. Veja qual o padre que confessa o maior número de pessoas da sua condição e vá buscá-lo com toda confiança. Você deveria procurá-lo o quanto antes. Reconheço que é desagradável mudar de confessor, mudar de hábitos, mas enfim, isso não passa de um detalhe na vida cristã. E seria preciso ter pouquíssima fé e bom senso para se deixar deter por obstáculo tão pequeno. Na realidade, só há um padre em toda a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, padre dos padres, que exerce indistintamente o ministério de salvação e santificação através de um dos homens que queira revestir do divino sacerdócio. Antes de tudo, precisamos ver Jesus em nosso confessor. O homem só é ali o acessório e o instrumento. Capítulo 27 Há muito tempo que não me confesso, não sei mais como fazer. Ó, se é isso só o que o impede, é muito simples. Vá procurar o pároco ou qualquer outro padre em que você confia, quer na residência dele, quer na sacristia, quer no confessionário e diga-lhe, quero voltar às graças do bom Deus e me confessar. Pergunte a ele a maneira de fazer uma boa preparação e siga diligentemente os seus conselhos. Os homens podem se confessar em qualquer lugar. As mulheres, salvo em casos de doença, só podem ser ouvidas na igreja, no confessionário. Marque um horário e no dia e hora marcados, vá com coragem. Deus estará olhando por você com amor e o anjo da guarda estará a seu lado. O diabo irá se enfurecer e fará o que for possível para lhe atrapalhar. Por sua vez, a Santíssima Virgem e todos os santos estarão velando por você. Ajoelhe-se, calma e humildemente, faça o sinal da cruz e lembre-se que na confissão chamamos o pároco de padre e não de senhor. Ali há um pai, padre, que recebe e consola seus filhos. Recite o confíteo e etc. E passando em revistas os mandamentos de Deus e da igreja, os sete pecados capitais e os seus deveres de Estado, acuse com toda sinceridade as faltas que você tiver notado ao fazer o exame de consciência. Se tiver vergonha de se expressar, sobretudo quanto aos pecados contra a pureza, peça ajuda ao confessor. Peça que ele faça perguntas a você. O padre está acostumado com essas coisas e o fará de boa vontade para facilitar a confissão. Não tente se desculpar, de nada serve. Não conte histórias e não perca tempo em discursos inúteis. Então, quando terminar, peça perdão de todo o seu coração ao bom Deus. Escute com atenção os conselhos do padre e a penitência que ele impuser. Enquanto ele dá a bênção ou a absolvição, abaixe humildemente a cabeça e recite o ato de contrição ou o Pai Nosso. O momento da absolvição é um momento solene. É o momento em que o padre perdoa em nome de Jesus Cristo. Depois da confissão, dê graças ao bom Deus. Cumpra o quanto antes da penitência e renove as boas resoluções. Depois, siga em frente com alegria na alma, feliz como um rei. Eis tudo, admita que isso não é lá muito complicado. Capítulo 28 Já me confessei umas quatro ou cinco vezes. O padre me recusou à absolvição. Estou farto, não posso me exaurir desse jeito. Reconheço com toda franqueza. É possível, embora pouco provável, que a culpa não seja toda sua. Pode-se encontrar aqui e ali alguns professores que acreditam tão firmemente que seus penitentes não estão preparados para a absolvição, que adiam-na indefinidamente, correndo o risco de desencorajá-los. A intenção, sem dúvida, é boa, mas ela talvez não leve em conta a misericórdia de Deus, o poder da graça, a fraqueza humana, os exemplos dos santos e o espírito da igreja. Em um de seus incomparáveis retiros de Nossa Senhora, o padre Ravinha, de abençoada memória, recebeu certa noite a visita de um jovem de 23 anos que lhe declarou, aproximando-se, que não viera para se confessar. Ele desejava apresentar ao bom padre algumas dúvidas. Encantado com o jeito e o tom do visitante, o padre Ravinha perguntou-lhe por que não desejava se confessar. Ele parecia tão bem disposto. Na verdade, não posso fazê-lo, respondeu o rapaz. Isso está além das minhas forças. Há alguns anos, em um momento propício, eu estava disposto. Dirigi-me a um padre que me recebeu bem, mas que me fez retornar tantas vezes, cinco ou seis, se não me engano, e acabei desistindo. — Não pretendo culpar ninguém, disse com pacata a seriedade o venerável religioso. Mas, enfim, hoje, se você estivesse certo de que receberia imediatamente a absolvição, recomeçaria a prova? — O senhor poderia me dar a absolvição? — Não o conheço, caro amigo, replicou o padre, mas acho que seria possível. Ousaria até esperar alguma coisa daí. Podemos tentar? — Oh, sim, isso me faria muito bem. Nunca pensei que seria possível. E ele se ajoelhou, confessou-se e foi perdoado. Ele comungou na Páscoa em Notre Dame. Três dias depois, começou a frequentar os sacramentos com aquela inefável felicidade e paz que só os cristãos conhecem e tornou-se um dos membros mais ativos da Conferência de São Vicente de Paulo nos arredores de Saint-Jacques em Paris e um dos pilares de todas as boas obras de seu bairro. Isso quer dizer, amigo leitor, que se lhe fizeram retornar várias vezes ao confessionário, se lhe deixaram exaurido, como diz, a culpa foi do padre, repito, é possível, mas pouco provável. Que interesse teria um confessor em cansar inutilmente as pessoas? Os padres, preste atenção, não são obrigados a dar absolvição todas as vezes que a pedem. No confessionário, eles são juízes e você sabe que um juiz não faz a lei, mas a aplica. Ele não condena ou perdoa de acordo com seu capricho. Face a face com o acusado, não passa de instrumento da lei, de órgão do poder supremo que faz as leis. Os padres, quando ouvem as confissões, são verdadeiros juízes, por isso a expressão, o tribunal da penitência. Eles são os ministros de nosso Senhor e devem julgar segundo o coração de Jesus Cristo e as regras da igreja. Não tem liberdade para dar absolvição aos pecadores mal dispostos, nem para recusá-la aos penitentes convenientemente dispostos. Sem dúvida, eles devem incitar antes o lado da misericórdia, da bondade e da confiança, mas não podem prevaricar, ignorando os direitos da justiça e as exigências da santidade. Se por vezes prorrogam o benefício da absolvição, é só uma tentativa de harmonizar melhor todas as coisas. É certo que um padre demasiado rígido afasta e desencoraja os pobres pecadores. No entanto, um confessor demasiado relaxado os afasta do mesmo modo. O que posso afirmar em nome da igreja e de todos os bons padres é que, se você se arrepender sinceramente de suas faltas, se confessá-las com franqueza, se estiver bem resolvido a corrigir-se e seguir os conselhos do confessor, este o perdoará sem hesitação. Quando os pecadores ficam exauridos, nove entre dez vezes, a culpa é deles. Capítulo 29 Jamais conseguirei lembrar-me de todos os pecados. E qual o problema? Arrependa-se sinceramente de todos os pecados conhecidos ou esquecidos. acuse-se de tudo o que lembrar. Quando não puder lembrar o número exato, declare o número aproximado. Não oculte nada de caso pensado. Tenha a intenção firme de, no futuro, observar o melhor possível os mandamentos de Deus e da igreja. O bom Deus só pede isso. Quem pode se lembrar exatamente de todas as faltas? Ninguém. Mas o bom Deus, que sabe de tudo, nos perdoa a todos, contanto que veja em nosso coração um arrependimento verdadeiro e sincero. Paz aos homens de boa vontade. No entanto, você deve fazer um exame de consciência pormenorizado. Poderá aproveitar o exame a fim de desembarassar sua pobre consciência ofuscada. O exame terá o efeito de uma lâmpada na caverna. Além disso, recorde-se de que os pecados involuntariamente esquecidos na confissão, mesmo os pecados mortais, são perdoados como os outros. Portanto, não se inquiete, nem antes, nem depois da confissão. Conserve a paz de coração. Se após a absolvição, você se lembrar de algum pecado mortal esquecido, não será preciso retornar ao confessionário de imediato. Sobretudo, não será preciso privar-se da santa comunhão. Será suficiente na próxima vez em que você retornar ao confessionário, dizer ao padre, padre, na minha confissão passada, esqueci sem querer de confessar tal ou qual falta. Antes de confessar-se, faça com grande cuidado o exame de consciência e, empunhando corajosamente a lanterna, ilumine os cantos e os recantos da alma. Feito isso, não se inquiete com nada. Dedique-se acima de tudo em se arrepender. Capítulo 30 Agora não estou bem disposto. Vou me confessar depois. Não costumo deixar para fazer amanhã o que posso fazer hoje, dizia São Francisco de Sales. Logo, faça o mesmo. Essa é uma regra bem simples, bom senso. Sobretudo, quando se trata de assuntos tão sérios, será que amanhã você estará mais bem disposto que hoje? E mais tarde não terá as mesmas dificuldades de agora? O gelo a ser quebrado e o amor próprio a ser pisado serão sempre os mesmos. Este é o preço da confissão. Além do mais, quanto mais se deixa uma terra inculta, mais penoso se torna o trabalho da lavoura. quanto mais você deixar o solo da consciência inculto, mais ele endurecerá e se cobrirá de mato e espinhos e maior será o esforço exigido para deixá-lo em bom estado. Pelo amor de Deus e de você mesmo, não adie a dificuldade e, sobretudo, não aumente. Portanto, tenha coragem e não regateie com o bom Deus que lhe dá hoje, pela sua misericórdia, os meios para chegar até ele, que só quer o seu bem e a sua felicidade e que ama e quer ser amado. Que contentamento você busca ao permanecer em pecado mortal? Porventura, cristão, tem fé? Não tem medo de morrer? Capítulo 31 Quando estiver prestes a morrer, talvez me confesse, pois não desejo morrer como um miserável. Se não quer morrer como um miserável, por que então vive como um animal? Um animal é um ser vivo que come, bebe, pula, enxerga, ouve, chora, alegra-se, chateia-se, irrita-se, dorme e se levanta. Exceto pelo uso da palavra, você é um verdadeiro animal. Quando não serve a Deus, nem vive por Deus. Só a alma dos distingue dos animais e o que você tem feito com a sua alma? Não quer morrer como um miserável? Tudo bem, mas não esqueça, em regra, se morre como se viveu. E o jeito de morrer bem é viver bem. Acaso você se confessará à morte? Pois bem, confesse-se. Então, quanto você está vivo e seja cristão a partir de agora? Você se confessará às portas da morte? E se a morte chegar antes do confessor ou antes mesmo do pensamento da confissão? É uma grande ilusão apostar assim nos últimos instantes em que é raro estarmos no comando. E é muito comum que os familiares cegos, os amigos pouco religiosos ou pouco esclarecidos, não nos deixem preparar-nos para Deus. Sem contar que, na maior parte do tempo, o abatimento da doença paralisa todas as faculdades. Quantas vezes não chegamos aos moribundos sem que eles não tenham consciência do que se passa? Demonstra a experiência repetidas vezes. A morte súbita, a morte imprevista, é um trovão que estronda, por assim dizer, sem interrupção acima de nossas cabeças. E é preciso ser louco para não ter medo dele. A cada momento, o raio estoura e faz vítimas ao redor de nós. jovens e velhos, sãos e doentes, todos sem exceção, todos estão ameaçados. Não há ano em que não ouçamos falar do caso de uma pessoa que morreu sem ter tido tempo de emendar-se. Recentemente, um jovem de 17 anos, gozando de boa saúde, dizia ao capelão de uma prisão em Paris, onde estava detido, vou me confessar mais tarde, no ano que vem. No dia seguinte, estava morto. Um garoto de 14 anos, de boa constituição e vigoroso, entra em uma escola do departamento de Meurte e começa a preparar a sua instalação ali. Ele se deita. No dia seguinte, encontram seu cadáver na cama. Em 1858, em uma pequena paróquia da Diocese de Miaus, uma senhora idosa que levava a vida correta, mas que não se confessava, havia dito muitas vezes ao pároco que por nada no mundo morreria sem os sacramentos. Ela tinha tanto medo de que quando o pároco precisava se azuentar, ela lhe exortava diariamente a voltar o quanto antes. O padre, que era vizinho dela e a via regularmente, em vão pediu-lhe que não esperasse até o último momento. Ela sempre adiava a hora. Certa noite, quando o bom pároco se preparava para dormir, houve alguém lhe chamar. Ele corre apressado e quando chega, a infeliz senhora tinha acabado de morrer. Na Normandia, um trabalhador de quarenta e poucos anos, robusto e de boa constituição, havia sido gravemente ferido por um acidente de carro. Ele não se confessava há vinte anos e estava decidido a retornar a Deus antes de morrer. Devido a mal-entendidos, o pároco não foi informado da gravidade do acidente. O seu estado piorou e o pobre miserável morreu como havia vivido, sem Deus e sem perdão. Um jovem da alta sociedade parisiense tinha vivido uma vida piedosa até os vinte e quatro, vinte e cinco anos. Aos poucos, ele foi se descuidando e acabou por não mais cumprir seus deveres cristãos. Durante uma grave enfermidade, os médicos se equivocaram, não percebendo o perigo. Os familiares, levados por uma prudência muito humana, relutaram em advertir doente. Aconteceu a crise e o padre, convocado às pressas, chegou tarde demais, deparando-se apenas com a família consternada. Poderíamos multiplicar indefinidamente os casos, os tristes casos desse tipo. Todos nós os conhecemos, infelizmente. Eis a história dos réprobos. Aproveite, pois você que está me lendo agora, que está vivo hoje e que daqui a umas oito horas talvez esteja morto, morto e enterrado, morto e julgado por toda a eternidade. Por que você deseja viver no mal até a morte? Acha bom zombar de Deus, desprezá-lo, pisar em sua cruz e sangue, abusar de suas graças todos os dias com a desculpa de que no último momento pedirá perdão? Porque em sua bondade ele teria piedade de você? Um pensamento como esse não é ignóbio, indigno de um cristão, de um bom coração, de uma alma reta? Oh, quanta culpa você tem, quanta audácia e temeridade, quão justo será o seu castigo, seu castigo eterno, se como os outros morrerem em pecado. Essa foi a punição de Voltaire. Se há um homem que o mereceu, certamente foi ele. duas ou três vezes, malgrado sua terrível impiedade, ele viu o bom Deus acolher seu arrependimento e confissão. Durante a estada em Saxe, ele caiu perigosamente doente, teve medo, confessou-se, recebeu em público os sacramentos e manifestou sentimentos de arrependimento enquanto durou o perigo. Em Paris, na noite de fevereiro de 1778, ele começou a vomitar sangue de maneira tão violenta que na manhã seguinte escrevia a um eclesiástico o seguinte bilhete. O Senhor prometeu ouvir-me. Eu vos imploro para vir o mais rápido possível. Voltaire, 26 de fevereiro de 1778. Vendo que o padre não chegava, o doente pede a sua sobrinha, a Senhora Denise, que o procure e no dia 2 de março ele se confessa após escrever uma retratação dos escândalos de sua vida literária. Eis a carta que foi dada a público com o tempo e guardada na casa do Senhor Momet, conhecido em Paris. Declaro que, havendo sofrido um vômito de sangue faz quatro dias, aos 84 anos e não tendo condições de me arrastar para a igreja, o paroco de São Sulpício, quis de bom grado me enviar o Senhor Padre Gautier, ao qual me confessei e que, se Deus, dispor de mim, morro na religião católica em que nasci, com a esperança de que a misericórdia divina se digne perdoar todas as minhas faltas. Se escandalizei a igreja, peço perdão a Deus e a ela. Assinado, Voltaire, 2 de março de 1778, na casa do Senhor Marquês de Velete, na presença do Senhor Padre Minhote, meu sobrinho, e do Senhor Marquês de Villielle, meu amigo. Ainda dessa vez, a penitência desapareceu junto com o perigo. Algumas semanas depois, ele teve uma recaída e chamou mais uma vez um padre. Porém, rodeado de incrédulos que não davam ouvidos aos gritos e impediram que o pároco de São Sulpício se aproximasse dele, o ímpio morreu no dia 30 de maio, desesperado e incrivelmente enraivecido. A fúria arrebatou a sua alma e só Deus sabe o resto. O que sabemos é que ele morreu como viveu. E sabemos também que isso pode acontecer a todos os que dizem Vou-me confessar logo antes de morrer. Capítulo 32 Meu confessor me conhece a fundo. Isso me incomoda. Supere corajosamente essas impressões poeris e considere a confissão e o confessor com os olhos da fé. Quanto mais você enxergar Nosso Senhor Jesus Cristo e seu confessor, melhor se confessará. Você acredita mesmo que os padres se lembram de tudo que lhes disseram no santo tribunal? Não, mil vezes não. Eles são felizes em deixar no confessionário toda essa carga torpe. A única impressão que tem de uma confissão humilde e sincera é um respeito religioso, uma estima cordial e profunda pelo penitente que absolveram em nome do Senhor. Contudo, não esqueça jamais que você é livre para se confessar com quem preferir. Mas assim como é ridículo mudar de confessor porque qualquer motivo e capricho, assim também é prejudicial a salvação, fugir covardemente da direção de um santo padre para buscar um mais cômodo e negligente e é contrário ao espírito da igreja, embora não seja proibido. Mudar de padre a cada confissão. O padre pertence aos fiéis e não os fiéis ao padre. Como Jesus, o padre católico não é enviado para ser servido, mas para servir. Por amor de Jesus, nós, os padres, somos os servidores das almas. Os fiéis devem dispor livremente de nós, de nosso ministério. Se você está de fato incomodado com o confessor, não hesite em procurar outro, quer momentânea, quer habitualmente. Seu confessor que ama sua alma será o primeiro a se alegrar com isso. Capítulo 33 Ocultei pecados, não ouso dizê-los. Pobre alma, entendo a sua aflição. É sobretudo para você que digo, tenha coragem. Essas reticências desastrosas, sobretudo quando estão relacionadas à pureza ou probidade, provém frequentemente de um princípio louvável. A estima e o sentimento pela castidade e pela retidão é tão forte que ficamos impressionados demais com as faltas que as violam. Entretanto, temos de confessá-las como tudo mais. É necessário rejeitar o veneno do sacrilégio com muito mais energia que o veneno de outros pecados, visto que o sacrilégio é, por natureza, diametralmente contrário à santidade de Deus. Certamente, a confissão vai custar muito esforço, mas quantos castigos apavorantes você irá evitar e quão magnífica a recompensa merecerá por esta humilhação momentânea? O padre amará e estimará muito sua alma que ele retirou do inferno. Santo Antonino, arcebispo de Florença, conta que em uma cidade no norte da Itália, um jovem de criação cristã, tendo um dia caído em um pecado vergonhoso, ficou de tal modo humilhado pela queda que não ousou declará-la ao confessor. De início, ele estava com boa disposição, mas a palavra morria em seus lábios e por isso não disse nada. Ele recebeu a absolvição indignamente, indignamente comungou. Cheio de remorso, logo desejou voltar à confissão e de novo uma vergonha funesta, ainda mais forte que a primeira o impediu. E assim ele viveu, confessando-se e comungando, pedindo em vão o perdão a Deus, cada vez mais culpado e envergonhado de si mesmo. Desolado pelos sacrilégios que se acumulavam um após o outro e, no entanto, sem coragem de confessá-los. Ele tentava compensar a confissão sacrílica com penitências austeras, esmolas e boas obras que lhe deram a reputação de santo. Enfim, não tendo mais o que fazer, resolveu ingressar em um convento para se livrar de uma vez por todas do fardo que o esmagava e expiar os pecados, fazendo de sua vida uma rigorosa penitência. Infelizmente para ele, sua reputação de piedade o fez ser recebido no convento com certa veneração, como se sua entrada em religião significasse para todos os novos irmãos uma honra e uma graça. Ai, o amor próprio venceu novamente. Passadas as primeiras impressões, ele decidiu fazer mais adiante uma confissão geral em que diria tudo, absolutamente tudo. E assim continuou, semana após semana, mês após mês, vivendo em aparência como um santo muito penitente, mas, na realidade, abominável aos olhos de Deus. Ele ansiava por um acidente ou uma doença qualquer que o arrancasse daquela situação horrível. E, de fato, acometendo uma grave doença, acabou confessando seus pecados, mas com tanta relutância e de maneira tão vaga e obscura que o confessor não pôde compreender. O pobre penitente não conseguiu se aliviar de seus remorsos. Propunha-se ele a recomeçar e fazer melhor, mas o delírio o impediu, vindo a morrer sem ter voltado ao uso da razão. Os bons religiosos, profundamente edificados com sua penitência, consideravam-no santo. Poucos dias depois, quando se preparava um ofício fúnebre para o morto, ele apareceu de súbito a um irmão que orava no coro. Apresentava um aspecto horrível e parecia envolvido em fogo. Ele aparecera ao assustado religioso a fim de lhe falar de sua agora irreparável desgraça e terminou dizendo-lhe não reze por mim, pois fui condenado. é a terrível visão desapareceu. Quer que isso aconteça também com você? Imite, portanto, a corajosa humildade de Santa Ângela de Folhinho, que também havia tido em sua juventude a infelicidade de ocultar os pecados na confissão. A preocupação com que sua reputação lhe fechou a boca durante muitos anos, até que em certa noite, não podendo mais resistir, ela se levanta, ajoelha-se e derramando lágrimas, invoca fervorosamente o socorro de São Francisco de Assis por quem sempre tivera grande devoção. O bem-aventurado aparece a ela e diz com afetuosa compaixão, Cara moça, se me tivesse chamado mais cedo, já a teria ajudado faz tempo. Amanhã, ao alvorecer, saia de casa. O primeiro padre que aparecer será aquele que eu mando para que você se confesse e salve. Na manhã seguinte, Ângela encontra em frente à sua casa um bom padre Capuchinho que entrava na igreja para celebrar a missa. Ela o seguiu e após a missa, confessou-se com grande arrependimento e alegria. Em pouco tempo, progrediu rapidamente em santidade e entrou na Ordem Terceira de São Francisco na qual morreu há uns 300 anos em idade avançada, enriquecida com o dom dos milagres e alcançando uma santidade sublime. Olhe como Deus é bom. Pobre coração doente, acabrunhado de remorsos, há tanto tempo curvado sob o julgo do demônio, levanta-se enfim e imite Santa Ângela. Vá sem pensar, sem regatear, lance-se com grande fervor no seio da misericórdia divina e tenha prazer em humilhante declaração que por um lado você tem a obrigação de fazer e que por outro lhe poupará dos remorsos e do crime deste mundo e do fogo eterno no outro. Epílogo Pequeno Segredo e Conselho Prático caro leitor você quer que eu revele para terminar o segredo de todas as objeções de todas as dificuldades que se opõem à confissão no espírito no coração na língua e na pluma de todos os adversários dela? É a consciência danificada repleta de faltas graves e toda envolta em orgulho Eis o segredo o pulo do gato Só fui incrédulo dizia no leito do imorte o célebre geômetra Bouguer que D'Alembert chamava de a melhor cabeça da academia Só fui incrédulo porque foi corrompido Vamos ao que interessa meu padre Meu coração necessita mais da cura que meu espírito O melhor meio de compreender e amar a confissão é confessando-se Diria ainda mais Confessar-se é o melhor meio de se preparar para a confissão Assim como o melhor meio de lavar as mãos é mergulhando-as em água É este enfim o meio de nela crer quando imaginarmos que nela não cremos Em 21 de dezembro de 1858 o bom e santo cura D'Ars cuja reputação certamente você conhece via sair da multidão que lhe rodeava sem cessar e aproximar-se dele um homem importante muito bem vestido de cerca de 50 anos usando no paletó a roseta de oficial da legião de honra Era um antigo funcionário público O santo pároco confessava os homens na sacristia de sua igreja das 8 às 11 horas da manhã entre a missa e o catecismo Ele estava sentado perto de uma rústica mesa de madeira em frente a qual havia um banquinho para se ajoelhar O homem chega e saúda o santo com respeito Senhor cura disse ele venho tratar de coisas sérias com o senhor Tudo bem responde com doçuro o santo pároco Ajoelhe-se aqui e aponta com o dedo o pequeno banquinho Senhor cura replica o outro Não vim me confessar E por que veio então? Vim para discutir Para discutir? Mas eu não sei discutir Vem ajoelhar-se aqui Mas senhor cura tive a lealdade de dizer que não vim para me confessar Não tenho fé Não acredito E... Não tem fé? Pobre homem Sou muito ignorante Mas vejo que você é ainda mais ignorante que eu Eu pelo menos sei no que se deve crer E você nem isso sabe Faça o que digo Ajoelhe-se aqui Mas é exatamente sobre a confissão que tenho dúvidas disse o homem Um pouco embaraçado Não posso me confessar sem acreditar Isso seria uma comédia O senhor não gostaria Acredite em mim meu bom amigo Eu sei como é Acredite Ajoelhe-se aqui E não sabendo como acabar com esse novo tipo de discussão O oficial da legião de honra um pouco descontente mas bastante impressionado com o ar de santidade que irradiava do cura d'Ars com a firmeza de sua fé com sua humilde e eterna simplicidade pôs primeiro um joelho sobre o banquinho e depois o outro Repita em nome do pai do filho e do espírito santo disse o santo com autoridade e bondade de um pai Sabe como se faz o sinal da cruz? O penitente improvisou um sinal da cruz um pouco confuso com a pergunta O cura o interroga e pouco a pouco aquele dom milagroso que Deus lhe havia dado fez com que o penitente abrisse o coração Quinze minutos depois o homem se levanta com os olhos cheios de lágrimas lágrimas de alegria não podendo conter sua felicidade Na manhã seguinte ao me apresentar seu novo filho espiritual o venerável cura me dizia muito contente Preguei uma boa peça no diabo e eis aqui um homem muito feliz posso garantir ele já não tem vontade de discutir Vamos meu caro leitor dê-me um abraço para nos desperdirmos como bons amigos rezemos um pelo outro desejo que você sirva bem a Deus e o ame por toda a sua vida e se estiver disposto a dar o primeiro passo peço que escute docilmente que atendo o quanto antes ao convite de um bom padre que lhe diga como cura d'Ars ajoelhe-se aqui transfera polis caudia ser sol